O senhor chega nesse momento do CTA, pois, como durante, durante o discurso, alembrou a crise que não seria o que está passando, especialmente a crise do CTA. O que o senhor deveria fazer nesse momento, para superar a crise, prestar um bom atendimento para a CTA? Bom, a principal ação que eu vou fazer é me empenhar ao máximo, trabalhar ao máximo, que é o que eu sempre fiz, independente de crise. No momento de crise, a gente começa a criar as coisas, inventar as coisas para fazer, para corresponder ao anseio da sociedade. É o que eu vou continuar fazendo, trabalhando muito, sei que a responsabilidade é muito grande, mas vocês podem ter certeza que eu vou me dedicar ao máximo para poder honrar a minha corporação e honrar a sociedade também, a sociedade de bem, que é uma polícia militar atuante. Certo. Já existem algumas metas expressadas, condições, significados sobre o que o bem, ou mediados? Tem, eu tenho alguns planos, tenho que fazer algumas movimentações, mas eu preferia falar isso no nome posterior, até por questão estratégica, peço a compreensão de todos. É uma questão estratégica, mas com certeza vamos fazer algumas mudanças, algumas alterações, seguir a orientação do comando da corporação, que já teve uma reunião com a gente, deu algumas direções, então nós vamos procurar seguir a risca, determinação do nosso secretário. O plano é um novo desafio, não é isso? Sim, o primeiro desafio é bom. A gente cresce nos desafios. Sei que são momentos duros, momentos difíceis, nossa profissão é muito espinhosa, muito difícil, mas é por vocação, e eu tenho vocação e vou cumprir minha missão, pode ter certeza disso. O que pode se esperar em termos de segurança pública? Bom, eu prometo meu empenho máximo, não depende só da questão de segurança pública, ela não envolve só polícia, é muito mais que isso, vocês podem concordar comigo, tenho certeza que a segurança pública está envolvida em todos os setores, em todos os lugares. A gente tem problema com o dependente químico, que vai repetindo a segurança pública, temos o problema das drogas lícidas, que acaba repetindo a segurança pública, dentre outras coisas. Então, o que a gente conta muito é com o apoio da população em colaborar com a gente, em apoiar, em entender o nosso empenho. A gente, geralmente, a polícia chega para dizer que não pode, não deve, mas é a nossa missão, né? A missão constitucional que a gente tem que cumprir, e a gente vai fazer. E agora eu conheci um carácio que você está dizendo assim, no sentido que você veio de Macaé, e agora é um cargo que loga várias áreas, são vários problemas, várias situações, nunca desaparece agora e você vai envenenar. Sim, é verdade. Eu trabalhei dois anos e três meses em Macaé, e trabalhei dez meses em Cateruna. Mas deu para sentir bem. Campos, eu vim algumas vezes aqui, conheço razoavelmente a área. Macaé, eu fiquei bastante tempo lá. É uma área que se diferencia um pouco das outras, tem um pouco mais de problemas, muito focado no tráfico de drogas. E Itapeluna já é uma outra realidade também. Muita gente de Minas Gerais, então ali tem uma diferença. Mas eu acredito que, com o apoio dos comandantes dessas unidades, um bom Estado maior me ajudando, a gente vai conseguir superar as dificuldades e fazer um bom trabalho. Ok. Tomem. Tomem.